As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Eu gostaria de te dizer que as diárias não é dos vereadores. As diárias é de toda a Câmara Municipal de qualquer cidade. Ou seja, funcionários e vereadores. Eu quero dizer que as diárias, ela está dentro da lei. Ninguém faz diárias se não puder. E elas, todas elas, tem um limite. Ou seja, ninguém pode ultrapassar 50% do seu salário no mês em diária. No entanto, fazendo isso, nós, aqui da Câmara Municipal de Itapes, quando fizemos, simplesmente é toda e qualquer prestação de conta para o Tribunal de Contas. Tanto é que é tudo transparente. Tudo. E também gostaria de deixar bem claro que as leis mudam seguidamente. Então, se tu ficar dentro do teu município e não estiver acompanhando, certamente, tu estarás sempre atrás dos outros. Então, isso seria, às diárias, um aprimoramento tanto para os vereadores, para os seus conhecimentos, como para os seus assessores. Porque os assessores são os que dão suporte dentro da casa para os seus vereadores quando não estão em atividade. E eu acho nada mais justo porque ninguém sai do seu município, seja ele quem for, trabalhando em órgão público ou numa empresa, muitas vezes privada, receber a sua diária. Porque quem é que vai tirar do bolso para trabalhar? Então, eu mesmo quero dizer que eu acho que é válido tanto é que o Tribunal de Contas é um dos que está mais presente nesses cursos onde a gente participa.